O projeto A Boa Odontologia baseia-se na ciência com ética. Serão aulas ministradas no momento online por renomados professores e professoras sobre todos os assuntos da odontologia. Olá, me chamo Thiago Almada, sou professor de cirurgia oral da Universidade Veiga de Almeida, especialista em cirurgia e mestre em planta odontia. Com muita felicidade que eu aceito esse convite para falar hoje aqui no CRO, através do professor Almiro Reis. E hoje o tema escolhido para que nós pudéssemos conversar até esse encontro foi justamente o controle da dor e do edema em cirurgia oral. Esse é um tema extremamente abrangente, que caberia um curso inteiro de farmacologia associado à terapêutica. Entretanto, a minha ideia foi compilarmos as ideias. Vamos buscar na literatura, que é onde a gente busca as nossas fontes, para que a gente possa trazer, embasado em literatura, a nossa prática clínica. Bom, a primeira pergunta que eu gosto de fazer quando eu dou essa aula, e todas as minhas aulas, na verdade, é a primeira coisa que eu vejo no meu paciente. Será que todos os meus pacientes são iguais? Eu pergunto sempre para os meus alunos, e a gente consegue ter um leque de respostas sobre isso. Será que todos os meus pacientes que entram no consultório têm a mesma condição de saúde? Será que todos podem tolerar o uso dos nossos anti-inflamatórios? Será que o meu paciente retratou, reportou de forma correta o que eu preciso saber na minha anamnese? Será que eu tive paciência para extrair todas as informações necessárias? Isso é fundamental antes de eu realizar qualquer procedimento cirúrgico. O procedimento cirúrgico está embutido, provavelmente, uma medicação pré-operatória, uma medicação transoperatória associada aos nossos anestésicos locais, e uma medicação pós-operatória, para que a gente tenha o controle. Eu gosto muito não só do controle, mas eu gosto de falar sobre a modulação do processo inflamatório. Eu acho que o mais importante é que nós entendamos que sem inflamação não existe reparação óssea, não existe reparação tecidual. E faz-se necessário que nós tenhamos a modulação, o controle desse processo inflamatório, para que nós tenhamos a parte benéfica da inflamação e não tenhamos a parte desagradável. Então, a partir do momento que nós conhecemos o nosso paciente, se eu sei que o meu paciente, por exemplo, é um renal crônico, é um paciente com o qual eu não vou poder fazer a utilização de anti-inflamatórios, porque esse paciente não vai ter sistema de excreção satisfatório para que se realize a excreção desse medicamento. Se o meu paciente é um paciente hepatopata, ele talvez não metabolize por falta da biotransformação no fígado. Medicamentos, eu vou precisar lançar mão de medicamentos que não sofram a ação desses órgãos. Então, a partir do momento, não negligencie a primeira consulta. Consulta inicial é o momento que você conhece o teu paciente. É ali que você vai conseguir desenvolver um plano de tratamento e uma ação medicamentosa efetiva, trazendo benefícios e não malefícios para os seus pacientes. Outro ponto importante é que não existem cirurgias iguais. A verdade é essa. Não existe. Cada caso clínico precisa ser estudado. Então, eu não posso conhecer apenas um tipo de prescrição. Isso eu falo sempre com as pessoas que trabalham comigo, com os meus alunos. Não adianta vocês quererem receita de bolo. É fundamental que nós entendamos a ação dos medicamentos para que a gente possa prescrever de forma correta, para que nós possamos dar ao paciente o que ele precisa de acordo com essas cirurgias. Um exemplo dessa primeira imagem aqui, que nós temos um paciente pronto para realizar uma frenectomia. Será que uma frenectomia labial superior como essa, uma cirurgia exclusiva de tecido mole, vai ter a mesma repercussão do ponto de vista inflamatório de uma cirurgia de terceiros molares, como desse outro paciente aqui? Terceiro molar incluso, no qual a gente vai fazer osteotomia, descolamento tecidual mole, corte do osso, corte do dente, odontosexão, para que seja realizada a remoção? Possivelmente não, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Outra situação, conhecimento anatômico, para eu saber que uma situação como essa, de um tumor no palato sendo removido, talvez não me dê a mesma condição de edema, quando comparado com essa superior aqui, que eu vou fazer uma reconstrução e descolamento do muco periósteo vestibular. Quando eu olho para o muco periósteo palatino, a gente está falando de uma gengiva inserida, seratinizada, a qual tem menos distensão e possivelmente pode agregar dor, mas menos edema do que quando comparado com a cirurgia de cima. Tendo esse conhecimento em mente, a gente começa a conseguir fechar um plano de tratamento e um plano farmacológico para que esse plano de tratamento tenha sucesso. E aí, assim, nós vamos conseguir galgar sucesso nas nossas cirurgias. Bom, tendo isso em vista, essa pequena introdução, agora a gente vai traçar os nossos objetivos de hoje. Vamos falar sobre analgesia preemptiva, quando utilizar e como utilizá-la. Tudo isso baseado em literatura. Controle da dor e do edema, tanto transoperatório como pós-operatório. É fundamental que nós sabamos controlar o nosso paciente, tanto durante a cirurgia quanto no pós-operatório, dando para ele o maior conforto. E, por último, vamos tentar concatenar as ideias, juntar o que a gente absorveu durante essa aula e trazer alguns pequenos protocolos para que sirvam de exemplo. Não que fiquem protocolos engessados, mas que a partir daí nós consigamos fazer variações de acordo com as bases medicamentosas. Vamos começar pela analgesia preemptiva. Bom, a partir do momento que a gente conversa lá no início sobre se todos os nossos pacientes são iguais, a gente vai partir para a nossa anamnese. E essa tem que ser minuciosa, como a gente já falou anteriormente. Para que eu não deixe passar nenhum ponto. Muitas vezes, alguns pacientes chegam, eu vou falar o meu protocolo de consultório. O paciente entra no consultório, ele já recebe uma ficha para preencher. Não me viu ainda. Preencheu a ficha. Ali eu tenho algumas perguntas que são fundamentais. Desde as perguntas mais básicas, como histórico de saúde, histórico pessoal, histórico familiar. Quando isso retorna para mim, eu chamo o paciente, refaço essas perguntas de forma diferente. Para que eu consiga puxar o máximo, principalmente aqueles medicamentos os quais eles acabam esquecendo de relatar na anamnese. E esses medicamentos, às vezes, me chamam a atenção para uma possível gastrite, por exemplo. O paciente não relata, porque para ele gastrite não é uma doença. Mas se ele tem crise de gastrite, crises constantes, se ele já apresentou, por exemplo, úlcera péptica, eu preciso tomar muito cuidado com os medicamentos que vão ser utilizados. Os nossos anti-inflamatórios estão diretamente ligados com a mucosa gástrica, através das ciclooxigenases. Então, temos que tomar cuidado, e é aí que a gente absorve o máximo de informações. Então, sempre chegou, vamos fazer uma anamnese criteriosa. A partir daí, a gente passa a dividir os nossos pacientes de duas formas. Será que esses meus pacientes, se eles forem pacientes saudáveis, eu vou tomar uma conduta. Entretanto, se forem pacientes com algum tipo de necessidade especial, eu preciso estar pronto para desengessar. Foi o que eu falei no início da aula. Não existe protocolo engessado e único para o controle do dor e do edema. Na verdade, não existe protocolo único em nada na odontologia. Tudo precisa ter embasamento teórico, científico, para que a gente possa colocar em prática, de forma útil para os nossos pacientes. Bom, para que a gente inicie essa conversa de forma objetiva, vamos primeiro definir o que é a dor. Ela é conceituada como uma experiência sensorial e emocional desagradável relacionada com uma lesão tecidual real ou potencial ou descrita em termos desse tipo de dano. Ou seja, eu tenho uma dor verdadeira quando eu tenho uma lesão tecidual, mas existe também uma dor de fundo psicogênico. E essa não vou controlar exclusivamente com analgésico. Eu preciso entender que os traumas também podem levar o meu paciente no consultório a não permitir a aceitação de um tratamento. E eu tenho que estar pronto para controlar. Mas isso já seria um tema para uma outra aula. Mas a gente vai conversar ainda um pouquinho sobre isso durante esse nosso encontro. Bom, visto que existem esses dois tipos de dor, vamos conceituar a dor que realmente ocorre através da lesão tecidual. Bom, essa a gente chama de nocepção. Ela refere-se a uma atividade do sistema nervoso aferente que é induzida por estímulos nocivos e que podem ser externos ou internos. Sua percepção vai ocorrer naquelas células chamadas noceptores. Esses noceptores é que vão enviar as informações para o nosso sistema nervoso central, fazendo com que ocorra a reação tecidual. Bom, toda vez que eu tenho uma lesão tecidual ao meu organismo, eu tenho uma resposta de combate a essa lesão. Se eu tenho uma resposta de combate a essa lesão, isso se dá de alguma forma, correto? Para que nós venhamos a lembrar, por que existe então a dor e o edema na odontologia? Vou falar da minha área na cirurgia. Quando eu vou fazer uma cirurgia de terceiros molares, por exemplo, cirurgia mais corriqueira do cirurgião buco-maxilofacial. Essa cirurgia me demanda uma incisão, um descolamento muco-periosteal, um desgaste ósseo através das nossas osteotomias e instrumentos rotatórios, odontossexão, por muitas vezes, pressão de alavanca e uma cicatrização. Por que então, imagina, se qualquer lesão tecidual já me traz uma resposta imediata de dor do corpo, eu vou precisar agora não ter só a resposta da dor, eu preciso ter a resposta do corpo em relação à reparação de todos esses tecidos que foram manipulados. Então, só para a gente relembrar lá da faculdade, a dor ocorre especificamente através da cascata do ácido aracdônico, através da estimulação dos fosfolipídios. O primeiro passo que acontece após o estímulo lesivo é a membrana celular fosfolipídica liberar a fosfolipase A2, que é uma enzima que, quando ativada por um estímulo nocivo, ela vai liberar o ácido aracdônico da membrana celular para o citoplasma. Dessa forma, ela vai ativar as ciclooxigenases. Ciclooxigenases são ciclooxigenase 1, ciclooxigenase 2. Essas são enzimas que vão transformar o ácido aracdônico em mediadores inflamatórios. E aí elas vão chegar com a resposta, vão trazer essa resposta do organismo através das chegadas dos mediadores inflamatórios, que os principais são as prostaciclinas, que vão provocar vasodilatação, inibição de agregação plaquetária. As prostaglandinas, que podem provocar sensibilidade exacerbada a dor, febre, vasodilatação, inibição da agregação plaquetária, inibição da secreção de ácido gástrico, aumento da secreção gástrica de muco, e o tromboxano, que vai agir diretamente em cima da agregação plaquetária e da vasoconstrição. Esses três, eles vão estar diretamente ligados. Ah, mas Thiago, para que eu preciso saber disso? Eu não preciso saber tanto assim da fisiologia, precisa sim. Porque é aí que vai entrar a diferença no que a gente vai prescrever em relação aos nossos anti-inflamatórios. Quando a gente fala dos nossos corticoides, a ação deles se dá aqui em cima, no início da cascata. Após o estímulo da liberação celular fosfolipídica para a liberação da fosfolipase A2. Os nossos corticosteroides, eles vão eliminar essa ação nessa fase da cascata, impedindo a formação de toda essa outra, essa sequência de liberação de enzimas. Já os nossos anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES, eles vão agir em cima das ciclooxigenases. Existem anti-inflamatórios não esteroidais que vão agir mais em cima das ciclooxigenases 1, ciclooxigenase 2 e alguns têm afinidade pelas duas, a grande maioria. Bom, quando a gente fala dos nossos anti-inflamatórios não esteroidais, estamos falando de medicamentos que vão atuar em cima da ciclooxigenase 1 e 2, está certo? A ciclooxigenase 1, ela está diretamente ligada com a secreção de muco no muco gástrico para proteção da parede interna do estômago, está certo? Está diretamente ligada também à agregação plaquetária e à função renal. Ou seja, se eu tenho um medicamento que vai agir inibindo a ciclooxigenase 1, eu posso apresentar, o meu paciente pode apresentar diminuição da função renal, excretora, o que atrapalha na excreção do próprio anti-inflamatório, e pode vir apresentar problemas gástricos sérios, como úlceras no pós-operatório, através do uso. Ah, mas assim, será que se eu usar só 2, 3 dias, se o paciente for sensível? Sim. É comum nós vermos pacientes apresentarem complicações gástricas com o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, por exemplo. Possuem efeitos antipiréticos, analgésicos e anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, visto isso, existe uma família de anti-inflamatórios não esteroidais que nós chamamos de anti-inflamatórios seletivos de COX-2, da ciclooxigenase 2. Bom, eles são indicados principalmente para pacientes que apresentam distúrbios gastrointestinais, como nós vimos anteriormente, podem causar alterações cardíacas e alguns deles chegaram a ser removidos do mercado nacional, como foi o caso do Vioxx, por exemplo, devido a ter apresentado alterações cardíacas importantes, levando pacientes inclusive ao óbito. Entretanto, esbarra numa barreira muito grande quando comparado aos anti-inflamatórios não seletivos, que é o custo elevado e a aderência do paciente ao tratamento. Bom, quais são os principais anti-inflamatórios no mercado? E aí eu coloquei dividindo eles de acordo com a sua capacidade de seleção pelas ciclooxigenases, para que a gente relembre apenas, tá? Anti-inflamatórios não seletivos, que vão inibir sempre ciclooxigenase 1 e ciclooxigenase 2. A gente vai ter AS, ácido acetil salicílico, idomectina, piroxicã, ibuprofeno, setorolaco e diclofenaco. Esses são anti-inflamatórios clássicos que a gente vê no mercado à torta e à direita e que são muito utilizados, inclusive, na odontologia. Aqui nessa segunda linha, a gente já consegue ver anti-inflamatórios que têm uma preferência pela ciclooxigenase 2, o que não significa que não vai agir na ciclooxigenase 1. Ou seja, em pacientes que têm uma sensibilidade maior, pode ser que esse paciente venha a ter complicações gastrointestinais, sim, durante esse processo de cicatrização que ele está fazendo uso desse anti-inflamatório. Mas é a animesulida e o meloxicam. Tá certo? Eles trabalham muito bem. E diria que se eu tivesse que colocar em ordem de opção para as minhas escolhas, preferia trabalhar com esses dois do que trabalhar com os que não são seletivos. Inibidores específicos, que são aqueles que foram preparados para inibirem exclusivamente a ciclooxigenase 2. Selecoxib, eritocoxib e ilumiracoxib. Desses aqui, o Selecoxib, que é o Celebra, ele está no mercado até hoje. O trabo funciona muito bem. E o único senão em relação a ele é só o custo mais elevado quanto aos outros medicamentos. Bom, mas não adianta eu ficar falando o que eu acho. E agora vamos voltar lá na literatura e vamos buscar base para que a gente agora, com uma lembrança dos nossos anti-inflamatórios, consiga de uma forma inteligente selecioná-los para que nós tenhamos o melhor uso deles. Esse é um estudo que mostra a comparação da analgesia pré-empitiva, tá certo? Entre a dexametasona, um corticoide, anti-inflamatório esteroidal, e o diclofenaco, tá certo? Após as cirurgias de terceiros molares. Qual é a curiosidade que a gente vê nesse trabalho? Eu estou comparando um corticoide com um anti-inflamatório não esteroidal. E esse trabalho, ele visa exclusivamente avaliar dor, mas nenhuma outra característica do processo inflamatório. E a conclusão que eles chegaram é que, de forma pré-empitiva, a dexametasona, na dosagem de 8mg uma hora antes da cirurgia, por via oral, ela tem um excelente controle de dor, tá certo? Um controle positivo, semelhante ao do diclofenaco. Ok. Dexametasona, só para o controle da dor, não justifica para mim, não tem essa necessidade. Existem, inclusive, outros medicamentos que vão fazer esse controle melhor do que ela e do diclofenaco. Mas ok, isso aí fica para a gente guardar como informação. Então, o dexametasona pré-operatório já me ajuda no controle da dor também. Ok. Esse outro artigo, ele vai falar da comparação do efeito da metilprandisolona mais um corticoide, quando comparado ao tenoxicam. Tenoxicam é um anti-inflamatório não esteroidal, tá certo? Agora, a comparação vem em relação à dor, edema e trismo após as cirurgias dos terceiros molares. Ok. O que a gente chegou de conclusão nesse estudo após isso? Utilizado pré-operatório, 80 miligramas de metilprandisolona tem um controle melhor de trismo do que quando comparado ao tenoxicam, sem grandes diferenças em relação ao controle de dor, edema, do controle de edema e dor em relação à cirurgia dos terceiros molares. O que eu vi aqui? Ok. A metilprandisolona conseguiu agir de forma melhor no controle do trismo anti-inflamatório esteroidal. Esteroidal cortou minha cadeia lá em cima. Entretanto, a gente sabe que a metilprandisolona, quando comparada à dexametasona, por exemplo, a dexametasona tem um controle muito maior de edema no pós-operatório quando comparado à metilprandisolona. E se o controle da dor foi semelhante, e a gente viu que o tenoxicam conseguiu ter um controle melhor do que a metilprandisolona em relação à dor, eu não vejo vantagens da utilização da metilprandisolona. E isso fez com que ela saísse, caísse em desuso. Não tem necessidade de utilizar um corticoide que não vai me dar bom controle de edema e não vai me dar um controle de dor mais satisfatório do que um anti-inflamatório não esteroidal. A exceção do meu paciente não poder tomar um anti-inflamatório não esteroidal. Bom, nesse outro artigo de um periódico muito famoso, agora a gente vai comparar dois anti-inflamatórios não esteroidais. Quanto a quê? Dor, trismo e edema pós-operatório em cirurgias de terceiro molar. Quando a gente faz a comparação do setorolaco com o piroxicam, dois anti-inflamatórios não esteroidais, ambos por via sublingual. O que ele me traz de resposta? Quanto a dor, trismo e edema em cirurgias de terceiros molares, independente da dificuldade cirúrgica, os dois mantiveram um excelente controle. Entretanto, se a gente olha para esse artigo, a gente consegue verificar que o regime de tomadas do setorolaco, que hoje é muito difundido no mercado nacional, quando comparado foi de quatro vezes ao dia, ou seja, de seis em seis horas. Já o piroxicam foi uma única tomada. Esse artigo, mais do que me mostrar que o anti-inflamatório esteroidal funciona, ele me mostra que eu posso lançar mão de medicamentos que fazem com que o meu paciente tenha uma adesão maior ao meu tratamento. É mais fácil o meu paciente tomar uma única vez o medicamento do que tomar durante quatro vezes. Ter que acordar muitas vezes durante a noite para fazer a tomada desse medicamento para controle da dor. Isso dá para o meu paciente um pós-operatório mais confortável. Então, sempre que possível, vamos buscar medicamentos que deem para a gente conforto para o paciente no pós-operatório. Esse outro artigo, ele fala da analgesia preemptiva. Qual o conceito da analgesia preemptiva? É quando eu sei que eu vou provocar uma dor, uma dor verdadeira, uma dor nociceptiva, como a gente viu no início da aula, eu já posso entrar com um medicamento que vai combater essa dor, diminuir essa dor após ela ocorrer. E esse artigo, ele fala da analgesia preemptiva em terceiros molares inferiores, comparando o codatem, codeína, um analgésico de ação central, com a nimesulida, um anti-inflamatório não esteroidal. Bom, na análise pós-operatória imediata, ambas as medicações foram eficazes no controle da dor pós-operatória, sinalizando o efeito analgésico preemptivo. Ou seja, ambos me deram o mesmo resultado. Nenhum dos pacientes apresentou reações adversas a medicações utilizadas nessa pesquisa. Ok, nessa pesquisa. Mas a gente sabe que a codeína, o codatem, como nesse caso foi utilizado, ela pode provocar efeitos adversos, como tontura nos nossos pacientes após o uso, limitação das suas atividades diárias. Se eu estou vendo que utilizado de forma preemptiva, um anti-inflamatório não esteroidal, e um opioide tiver o mesmo resultado em relação ao controle da dor, eu vou trabalhar com aquele que me traga menos complicação de acordo com o que eu colhi do meu paciente na anamnese, de acordo com o que eu conheci do meu paciente naquela nossa primeira consulta. Então, se o meu paciente for um paciente apto ao uso de anti-inflamatório não esteroidal, por que eu vou precisar lançar mão de um opioide para controle da dor? Não tem necessidade. Então, a gente vai e foca no uso dos nossos analgésicos, dos nossos anti-inflamatórios não esteroidais. Bom, esse outro artigo, ele fala sobre a dexametasona, definitivamente o corticoide mais utilizado na nossa prática cirúrgica. Mas por que ele é utilizado? E aí a gente vai buscar na literatura para ver se ele realmente traz esses resultados. E nada melhor do que uma meta-análise para trazer isso para a gente. Então, ele fala nessa meta-análise que o uso da dexametasona, aqui nesse caso, utilizado com injeções submucosas, não vejo necessidade para isso, mas apresenta uma redução pós-operatória significativa dos sintomas nas cirurgias terceiros molares. Isso é ótimo, porque se eu estou vendo que em toda, grande parte da minha literatura está dizendo que a dexametasona, ela melhora tanto dor quanto edema, eu consigo utilizá-la de forma preemptiva como a gente viu lá naquele primeiro artigo. Que ele falava do uso dela para controle da dor. Agora eu já sei que ela também me ajuda no controle da edema, diferente do que a gente viu naquele artigo quando comparou a metilpreendizolona com o piróxican. Ou seja, se eu tiver que selecionar, um corticoide, vou selecionar a dexametasona. E vendo isso, a gente vai ver aqui que o uso da dexametasona, qual seria a melhor forma de administração para que a gente chegasse no sucesso das nossas cirurgias. Bom, a conclusão é o seguinte, que a dexametasona mostrou, quando comparado a uma rotina simples, a gente pode passar ela pré-operatória na ordem de 8 miligramas. Isso vai trazer para o nosso paciente, uma hora antes, um controle de dor e edema bastante satisfatório. Trazendo uma modulação do processo inflamatório nos primeiros três dias, ou quando a gente tem o pico da dor e do edema, do processo inflamatório, e mantendo o paciente basal nas próximas 72 horas, que é quando você começa a ter o decréscimo desse processo inflamatório. Bom, visto isso, vamos agora falar do que seria o ideal. Já que eu vi que eu posso utilizar animesulida para controle da dor de uma forma preemptiva, por que eu não posso utilizar alguém que me traz um recurso melhor de controle da dor nociceptiva? E esse é o caso da adipirona. A adipirona, ela tem uma peculiaridade. Ela não só espera a ação dos mediadores no nosso setor sair, ela literalmente expulsa esses mediadores ocupando o espaço deles, impedindo a transmissão nervosa. O que que, trocando em miúdos, o que que isso quer dizer? Por que que isso é importante? A adipirona, ela tem uma ação melhor na dor já instalada. Então, imagina se, na dor já instalada, ela tem uma melhor ação, se eu uso ela de forma preemptiva. E foi justamente o que esse artigo mostrou. Uma dose de 500 miligramas de adipirona vai promover melhora de aproximadamente 50% nas primeiras seis horas. E isso traz para a gente uma melhora absurda do nosso pós-operatório. Visto isso, o que que a gente consegue resumir? O que que a gente consegue fechar? Bom, a dexametasona, 8 miligramas e 60 minutos antes da cirurgia, ela vai trazer para a gente um excelente controle de edema, principalmente, mas também já vai ajudar no controle da dor, modulando esse processo inflamatório. A metilprandisolona, não se faz necessário. Quando eu tenho uma dexametasona para lançar a mão, ambos são corticoides e a dexametasona vai me dar um controle maior de dor e de edema comparado à metilprandisolona. Preferência, sempre pelo uso dos nossos antiinflamatórios não esteroidais, de menor número de tomadas, como a gente viu naquela comparação do cetorolaxo com piroxicam. Isso já me traz uma facilidade de adesão do paciente no pós-operatório. Ele já está sofrendo um pós-operatório, possivelmente está incomodado. Quanto menos, quanto mais fácil for o meu regime medicamentoso, mais fácil vai ser a adesão e o pós-operatório dos nossos pacientes. protocolo de controle de ansiedade. Sempre que possível eu lanço mão. Como a gente viu, nós temos dois tipos de dor. Uma é a dor noaceptiva, a dor verdadeira, e a outra de origem psicogênica. Essa de origem psicogênica, você tem que controlar o comportamento do seu paciente. E uma das formas que a gente faz isso é através da sedação. A sedação consciente no consultório. Existem três formas dessa sedação ser realizada. Uma, por via oral, com medicamentos por via oral. Outra, inalatória, através do uso de óxido nitroso, uma máscara na região nasal, anterior à maxila. E outra, que é a sedação venosa administrada, assistida por médicos anestesistas. Dessas três, sem dúvida, a minha preferência é a sedação venosa. A possibilidade de você titular, dosar o quanto o paciente realmente vai precisar de medicamento para sedação é muito atrativa. Isso faz com que o paciente não tenha um efeito prolongado daquele medicamento sem que seja necessário. Com essa técnica, eu tenho um médico anestesista ao meu lado, eu tenho uma veia puncionada para qualquer emergência já no consultório e, principalmente, eu tenho um outro profissional preocupado com a manutenção do plano anestérico, o plano de sedação, trazendo um conforto ainda maior. Meu paciente não precisa ficar extremamente sedado ou muito acordado. Por quê? Porque eu tenho total foco na cirurgia e um outro profissional vai controlar isso, me dando o melhor conforto para o paciente e para a minha técnica operatória. Então, sempre que possível, eu gosto de lançar a mão da sedação venosa. E para a analgesia preemptiva, utilizar analgésico de melhor ação dos nossos setores. E a gente viu, através da literatura, que a dipirona é uma excelente medicação para controle dessa dor de forma preemptiva, impedindo que o paciente tenha dor exacerbada no pós-operatório. Certo? Aqui, só para a gente deixar claro, esse protocolo de controle de ansiedade vai agir diretamente na dor psicogênica, aumentando o limiar de dor dos nossos pacientes e trazendo mais conforto, tanto para nós como cirurgiões, quanto para eles como pacientes que estão sofrendo o processo. Bom, visto tudo isso que a gente falou agora, vamos tentar fechar alguns protocolos para que a gente entenda quando utilizar esses medicamentos. Bom, protocolo para cada cirurgia. Como a gente viu lá no início, isso aqui é uma frenectomia labial superior. É uma cirurgia na qual nós vamos fazer atuar exclusivamente em tecido mole na região anterior de maxila. Uma cirurgia rápida, uma cirurgia de aproximadamente 5, 10 minutos, na qual a gente consegue fazer a liberação desse freio, o desgaste, perdão, o desgaste e a sutura. Finalizada aqui nessa região. Vamos pensar, será que essa é uma cirurgia que vai me trazer edema exacerbado? Dor pós-operatória exacerbada? Normalmente não, na maioria dos pacientes. Então eu considero essa uma cirurgia de menor complexidade e de menor agressividade. Consequentemente, menor processo inflamatório pós-operatório. Qual seria um protocolo interessante de nós utilizarmos? Verificar sempre a necessidade de antibiótico e profilaxia, mas isso é tema de outra aula. Tá certo? Sempre realizar o controle da microbiota através de bochecho de gluconato de clorexidina 0,12. Tá certo? 15 ml por volta de 60 segundos. protocolo de redução de ansiedade. Ah, Tiago, você acabou de falar que são uma cirurgia simples. Sim. Mas será que o meu paciente é simples? É aí, lá no início, na nossa primeira consulta, que a gente consegue identificar isso. Será que mesmo para um procedimento simples eu vou ter que lançar a mão de uma equipe multidisciplinar para realizar uma sedação? Sim. Às vezes, sim. Então, essa resposta do protocolo de redução de ansiedade vou descobrir muito mais na minha primeira consulta do que durante o meu procedimento cirúrgico. Vai ser mais em relação ao paciente do que ao próprio procedimento. Analgésico, logo após a cirurgia e com manutenção das doses por 24 horas. E eu gosto sempre de fazer analgesia pré-empitiva com dipirona. E ao invés de 500 miligramas, eu gosto de utilizar um grama de dipirona uma hora antes da cirurgia, mantendo a dipirona no pós-operatório o dia 6 em 6 horas durante as primeiras 48 horas. Bom, visto uma cirurgia como essa de menor complexidade, vamos passar agora para uma cirurgia que é corriqueira no consultório, mas que já traz, já demanda um processo inflamatório bem mais exacerbado quando comparado àquela primeira. Isso é uma cirurgia de terceiros molares. Uma cirurgia como essa na mão de uma pessoa treinada é uma cirurgia de 15 minutos aproximadamente. Mas é uma cirurgia que demanda. Você fazer o descolamento do muco periósteo, realizar a osteotomia, ou seja, a remoção de tecido ósseo para que você chegue na tua área de interesse que são esses dentes que estão inclusos, no caso, esse dente incluso aqui, e, posteriormente, devolver esses tecidos à posição. Bom, agora eu estou falando de um processo já bem maior do que quando comparado à primeira cirurgia. Lógico que eu já sei que eu vou ter uma cirurgia com maior processo inflamatório. Ou como, por exemplo, uma cirurgia como essa, num paciente de dentição mista. Dentição mista já me traz para um paciente possivelmente pré-adolescente, adolescente ou até pediátrico. Quando eu olho para esse paciente, para essa tomografia, eu vejo a ausência do incisivo permanente e esse incisivo está impactado lá em cima pela presença desse tumor odontogênico, que, no caso, é um odontoma, o tumor odontogênico mais comum que a gente tem na cavidade oral, dos maxilares. Uma cirurgia como essa, realizada pelo palato, ela talvez não tenha a mesma resposta inflamatória em relação à edema quando comparada àquela do terceiro molar que a gente conversou anteriormente. Mais uma vez, o odontoma sendo removido por via de acesso no palato, a cavidade deixada pela falta pela remoção desse odontoma, sutura realizada e a peça cirúrgica já removida. Bom, essas são cirurgias que nós convencionamos que é uma cirurgia de média complexidade. Mais uma vez, verificar a necessidade de antibiótico para a flaxia, utilizar sedação farmacológica quando possível, como a gente viu anteriormente. Naquele paciente de identição mista é um paciente que uma sedação ajuda bastante. É uma sedação que você tem controle. Mas para pacientes fóbicos, a cirurgia do terceiro molar também é uma cirurgia complexa. E a grande vantagem, por exemplo, para pacientes que têm uma necessidade de tempo, de que não queira perder muito tempo com o pós-operatório, a realização dos quatro sisos em um único momento de forma confortável é muito sedutora também. Administrar a dexametasona a 8mg, 60 minutos antes da cirurgia. Anticepsia com dicloconato e clorexidina em todos os procedimentos invasivos na cavidade oral a gente deve minimizar ao máximo a bacteremia através do uso da clorexidina a 0,12%. Analgésico logo após a cirurgia com manutenção por 48 horas aproximadamente. Repetir a dexametasona 4mg 24 horas após a cirurgia. E utilizar anti-inflamatórios não esteroidais de 3 às vezes dependendo da complexidade de cirurgia podendo se estender até 4 dias. Isso dá para o paciente um conforto pós-operatório bastante satisfatório. E com todos aqueles medicamentos que nós vimos anteriormente a gente consegue controlar o nosso paciente de forma muito boa para que ele tenha um pós-operatório mais confortável. Bom, já que a gente já viu a de baixa complexidade a de menor complexidade a de média complexidade agora vamos ver cirurgias de complexidades maiores de manipulação maior. Cirurgias que demandam mais tempo como é o paciente exposto sofrendo consequentemente maior resposta inflamatória. Uma cirurgia como essa de um paciente com uma grande reabsorção perda das dentárias anteriores da maxila e uma grande reabsorção da tábua anterior trazendo um defeito crítico que necessita ser reconstruído antes da instalação de implantes ósseo integráveis. É uma cirurgia na qual nós vamos desnudar remover todo o muco periósteo da região anterior da maxila da vestibular realizar microperfurações na região vestibular para que nós tenhamos suprimento sanguíneo chegando está vendo? A importância do processo inflamatório é através desse processo inflamatório que vão chegar os mediadores que vão formar novos nosso novo tecido ósseo para que eu tenha reconstrução dessa região instalação de blocos ósseos com a utilização ainda de osso particulado para o preenchimento desses gaps recobrimento com membrana liberação tecidual como é que eu consigo todo esse tecido se antes eu só tinha isso aqui de tecido dividindo esse retalho fazendo fenestrações no periósteo que me traz uma resposta inflamatória ainda maior para o meu paciente para que eu tenha um recobrimento satisfatório como esse aqui isso é uma cirurgia bem maior do que a gente viu em relação aos terceiros molares que consequentemente vai apresentar um pós-operatório bem mais desconfortável do ponto de vista de reação inflamatória ou uma cirurgia como essa apesar de também ser um dente incluso entretanto agora eu tenho um dente incluso na região anterior de maxila a qual vai demandar também eu desnudar essa região anterior e olhem a íntima relação dele com a cavidade nasal isso aqui é a cavidade piramidal a pirâmide nasal e esse dente está voltado com seu ápice para a cavidade nasal e raiz dilacerada em forma de anzol que nós chamamos bom essa é uma cirurgia na qual a gente vai realizar pela região vestibular eu preciso afastar e eu preciso ter o controle desse paciente aqui a gente já começa a ver o elemento dentário sendo exposto e aqui onde está apoiado o meu afastador de minessota já é a entrada da cavidade piramidal da cavidade nasal nesse momento nós estamos realizando o descolamento a gente consegue notar acima do meu descolador de multi aqui nessa região já a mucosa nasal descolada realização da nossa odontosecção e a remoção do elemento dentário e aqui mucosa nasal descolada para que não ocorresse laceração é uma cirurgia na qual a gente precisa de controle de dor muito bem realizado porque para que eu tenha analgesia dessa região normalmente eu prefiro lançar mão de uma cirurgia como essa através de sedação vai me dar um controle muito maior essas são duas cirurgias as quais eu prefiro fazer com controle de sedação com controle comportamental também tanto a primeira quanto essa o elemento removido e uma terceira cirurgia na verdade essa é a sequência daquele primeiro caso que a gente consegue verificar o ganho ósseo que nós tivemos para a realização ah, mas para fazer o implante eu não preciso desnudar tudo isso aqui exatamente mas essa era uma cirurgia na qual eu precisava remover os parafusos que ficaram da própria fixação dos blocos aqui a gente consegue vê-los com mais facilidade nessa imagem aqui ó parafuso dos dois lados e realizar uma biópsia óssea que isso era uma cirurgia de pesquisa essa é uma cirurgia na qual nós preferimos lançar mão também do protocolo de controle de ansiedade do protocolo de controle comportamental que já me permite também uma analgesia preemptiva então para cirurgias de maior complexidade quais seriam os medicamentos que nós devíamos lançar mão nós propomos profilaxia antibiótica sempre que necessária tá certo prevenção da dor e do edema com dexametasona 8mg de 30 a 60 minutos antes da cirurgia utilizar sedação farmacológica seja por via oral por via inalatória ou por via pela sedação venosa medicamente assistida pelo médico anestesista que é a minha preferência anticepsia bucal sempre com dicloconato de clorexidina para minimizar ao máximo a bacteremia da cavidade oral utilizar analgésico logo após a cirurgia com manutenção de 24 horas a 48 horas após a cirurgia repetir a dexametasona agora na dose de 4mg 24 horas após a cirurgia e utilizar anti-inflamatórios neusteroidais de 3 a 5 dias para que a gente tenha o controle dessa modulação inflamatória tá e sempre fazer o controle com dicloconato de clorexidina durante os primeiros 7 dias com o bochecho no início nas primeiras 48 horas o bochecho ele não é recomendável em nenhum tipo de cirurgia então a gente pode lançar a mão do gel de clorexidina aplicado sobre a região da sutura bom com isso esse esse compilado de literatura associado a nossa prática clínica eu acho que é isso que traz o sucesso dos nossos procedimentos sempre vamos buscar mais informações na literatura para que nós possamos trazer e chegar ainda mais sucesso para os nossos pacientes era isso que eu tinha para trazer para vocês eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui e deixo aqui meu muito obrigado com os meus contatos para qualquer dúvida que nós tenhamos e aí e aí Tchau, tchau.